Olá pessoal, hoje estamos aqui na Fará Blindagem, Rio de Janeiro, capital. E estamos aqui entregando mais uma Rui de Car, nesse momento, para auxiliar o nosso colega aqui, o Mauro, proprietário da empresa, na parte daquilo que ele faz e faz muito bem feito, que é a parte de blindagem dos veículos com quem ele trabalha. Mauro, qual foi o motivo que levou você a adquirir o equipamento Rui de Car? Olha, na verdade, eu assisti a uma matéria, com o matéria de vocês, e me encandei, vi os testes, você me apresentou ali, eu fiquei realmente muito bem impressionado, e já no teste você detectou ali um problema em um carro zero, e não deveria nem haver, um calço de motor para um veículo zero. Então isso me conquistou de vez, e acreditando na qualidade mesmo, porque é fantástico o equipamento. Ok. Qual que vai ser a finalidade? O uso da Rui de Car mesmo? O propósito? É para detectar ruídos, né, pós-blindagem, para evitar que o veículo vá à rua, testar carro em ruas irregulares, tirar o risco, risco de uma colisão, risco de um furto ou roubo. Então essa é a proposta do equipamento aqui dentro, eliminar os ruídos. Ok, eliminar o ruído e eliminar então a saída. Perfeitamente. Legal, porque saindo tem risco, né? Tem risco, sempre. Perfeito. E hoje ali nós estávamos então já fazendo ali o treinamento, né, a entrega técnica, e eu percebi ali que vocês já puderam fazer um diagnóstico, né, já na toalha, né? O que foi identificado ali? Um ruído no painel que provavelmente não seria identificado num teste de rua. Só seria percebido depois de um bom tempo. Legal, então ali ela já está mostrando realmente a eficiência dela, né, o propósito dela. Sim, mostra o que veio. Ou seja, conversando ali com o teu técnico antes, ele teria que dar muitas voltas, né, para tentar... Provavelmente nem dando essas voltas todas, provavelmente só o proprietário do carro em uma possível viagem, ou num terreno muito irregular, ele ia detectar isso. Ok. Beleza então. E aqui uma pergunta. Satisfeito? Muito satisfeito. Atendeu a expectativa? Atendeu e recomendo. Legal, então. Então aí, pessoal, hoje na Fará Blindagem, Rio de Janeiro, estamos aqui com o Mauro entregando um ruído de carga. Vai terceirizar a diagnóstico? Não sei. Não sabe? Não sei. Ok. Então, aqui, para melhorar realmente a qualidade do teu trabalho, é claro, né? Então, aqui, você que está querendo aí blindar o seu carro, mais uma opção, então, que você tem aí de blindadora e hoje com um equipamento que vai evitar a saídinha. Ou seja, o Mauro aqui vai estar blindando o seu carro, porém não precisa mais sair com o carro na rua e automaticamente já é revisado, né, Mauro? Sim, já é revisado. Que é normal o carro blindar e voltar, né? Perfeito. Passa um tempo, volta para eliminar os barulhos, né? 35 dias. Aqui nós vamos estar antecipando, né? Perfeito. Terminou a blindagem, joga na máquina. Aquilo que poderia demorar 30, 40 dias, você vai fazer ali, talvez em 15 minutos. 15 minutos. 30 minutos, o que seja uma hora, né? Segundo a sua aula ali, em 5 minutos. Eu vou detectar o que é necessário. Legal, então. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau.